Desliga! Ok, bandeira branca. Ok, paz, paz. Gente, é o seguinte, olha só. A gente quer acabar com essa greve. A gente quer trazer paz. Eu vou doar o meu ar-condicionado. Eu? Porra, eu vou... Tô surdo, porra. Eu vou doar o meu ar-condicionado pro funicular. Ué? Mas peraí. Ô, Graça. Eu não tô entendendo. Você tava tão apegada nesse ar. Aí, do nada, tu quer doar? Isso daí não tá entrando na minha cabeça, não. É muito chifre, né? Corno. Ah, eu nunca tive chifre. Ai, minha Chewbacca é virgem. Ah, por favor, ô... Canário, as coisas não fecham. As contas não fecham. Eu vou doar o meu ar. Acabou esse... Esse impasse. Eu gosto de trabalhar com essa palavra. Palavra linda, hein? Aham. Palavra muito bonita, hein? Mãe, mamãe. Problema resolvido, mamãe. Então esse o Carniça é o nosso primeiro formado do curso. Porra, Carniça? Tô com uma Carniça aqui pra reviver, quer ver? Ah, como foi? Ué, ô, Pabllo, eu tô ouvindo aqui essa bagunça. Mas como é que ele vai resolver esse problema? O que é? O curso é de eletricista, Sonaira. É que você não falou isso antes, Pabllo? Porque ninguém me escutou. A apresentação do produto é a terceira parte da abordagem. Ninguém quer me ouvir. Eu não acredito. O que é isso? Atenção, galera! Atenção, galera! Esse aqui do meu lado é o Carniça. E ele vai consertar o ando funicular! Viva o Carniça! Viva o Carniça! E lembrando que tem 10% de desconto os alunos que chegarem em 20xcensuros no cartão de crédito Curso Vem Comigo! É! Que atitude bonita, hein, Graça? Aham! Agora que tá tudo resolvido, pô, dá uma moral aí. Pega esse A, bota lá no bar, pô, pra pagar a dívida do Moacê. Pô, tá grande a beça! Eu não vou pagar a dívida de um homem, porque se um homem proferiu uma dívida, ele se responsabilizar de íades pela própria dívida que ele mesmo fizeste. Porque eu não sou babaca para pagar dívida de outra, em Mateus, versículo 7. Tadinho do meu pai! Tadinho do Mateus! Gente, eu não sou mãe, é, quem tem filho velho é tartaruga, tá bom? Que foi a cabecinha pra fora e foi pra dentro. Não sou não. Vamos pra dentro da casa, falando pra dentro? Vamos! Então eu acho justo. Só quero ver quando vai pagar, poxa. Ah, vai pra porra! Valeu, obrigadão, mãe! Vai! Ai, nossa, carna centrífuga. Ui, saiu sequinho, essa máquina é ótima. Olha aqui, você tem como fazer, é, pedir um frango pra mamãe, por favor. Frango? É, porque a mamãe tá comendo sem grúte. Ô, mãezinha, é sem glúten. Não, é sem grúte mesmo, aquele frango que a Alzira tá vendendo, uma bunda magra. Ai, credo! Sem grúte nenhum. Vou comprar mais... Fala aí, família, abelha, dona Graça. Aqui, ó, sem ressentimento, viu? Calma aí. Tudo certo. Nossa, Marraia, você tava tão tristinha cá do trabalho, agora tá mais animadinha, que bom. Pois é, a pessoa do funicular gostou de mim, me chamou pra fazer um show musical lá dentro, acredita? Eu vou fazer vocal, tocar violão e tocar o sininho do triângulo, o teu é bastarde. Isso ela faz bem. Eu toco bem tudo sininho. Olha, Marraia, agora que você já conseguiu os convites pro show, a grave de sexo acabou. Viu? Que coisa boa! O show que você vai assistir é meu, né? Oba! Ai, que alegria. Gente, eu nunca pensei que eu fosse falar isso em toda a minha vida, mas tudo deu certo graças ao Pablo. É, falaram pra mim agora, meu Deus! Ah, eu escutei, hein, Marquinhos? Tá com incidência, meu Deus. Eu te falei, minha família, eu falei, esse curso é tiro e queda. Que? Que que é isso? Tá pescando a luz, tá pescando a luz. E aí, saúde! Que que é isso? Que que é isso? Uma televisão? Meu Deus do céu, será que é espiritual? Não, comadada não. Não, não. Calma aí, carniça me ligando. Fala, carniça. É carniça. É, teve um pico aqui de cima. Aham. Ah, não, deu coisa... Não, eu já vou... 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 Resistência do funicular? Sim, aguentou? Aguentou? Beleza. Tamo junto! Manda beijo no... Ó, Marquinhos tá mandando um beijo pra você, eu vou... Isso. Valeu, tamo junto, beijo dado, tchau. Aí, ó, deu certo. Resistência do funicular aguentou. É, ô gente, a resistência do funicular pode até ter aguentado, mas a do ar condicionado da mamãe, ó, foi pro Deus, hein? Como é que é? Acho que é todo. Alex, liga o ar. Calou. Ai, não funciona essa porra desse... É? Ah, não acredito. Meu ar condicionado, Pabllo! Mamãe, a curva do aprendizado do curso é demorada também, né? Olha aqui, pai! Ei, ei, ei! Salam! Salam!